De volta com o nosso Você Bonita pra essa delícia. A gente presta atenção que está tudo lindo, né? Sabe que vai chegando essa época do ano? A gente tenta sempre mudar um pouco a ceia, renovar, fazer coisas diferentes. Mas eu acho que a gente tem que pensar nessa. Além da parte saudável, é um prato que vai agradar os convidados. É ou não é? Você vai fazer a ceia na sua casa? Pense nisso. Esse aqui não tem erro. É um arroz com lentilha e uma cebola caramelizada. Só que de maneira muito saudável. Nossa querida amiga Eri Rosado vai fazer isso. Seja bem linda. Tudo bem? Você tá boa? Ótimo. Graças a Deus. Encerrando o ano maravilhoso. Mudou? Já tá na casinha nova? Me fala, mudei. Graças a Deus. Tudo novo. É assim, dá um pouco de olheira ainda, né? Mas o sinto tá indo. Mas que bom. Então vai fechar o ano na casa nova. Já estou, né? Graças a Deus. Maravilhoso. Parabéns. É muito bom, né? Obrigada. Agora, nesse ano de 2013, você veio tantas vezes aqui no Você Bonita. Só fez delícias. E esse prato, olhando muito agora e pensando nessa época... Nossa, já falou tudo. Eu consigo ver a ceia. Perfeito pra ceia, né? Não só é perfeito, quanto assim, tu pode fazer uma substituição, no caso, pelo arroz, usar um arroz integral. Tá. Tá? Ou também usar um trigo, um trigo grosso. Um trigo grosso. Então é bacana isso pra quem, ainda mais nessa época que a gente tende a exagerar, é tu fazer essas substituições. Tá. E ele fica esteticamente bonito, apesar de que a gente olha assim e não dá impressão. Mas se tu montar com uma salada em volta... Aham. E uma outra ideia, enquanto tu falava, que eu achei bacana, é por que não misturar um pouco dessa salada nesse arroz? Perceba, a gente tem um arroz integral, a lentilha, que tu pode usar aquela menorzinha de pia, aquela verdinha. Tá. E por que não tu pegar e colocar essas tâmaras, amêndoas, essa canela, a polvilhar em cima desse arroz, deixa esse arroz mais bacana ainda. É uma ideia, é uma possibilidade bacana. Porque o Natal, ele pede essas frutas secas, ele pede esse doce, né? Essa mistura de doce, agridoce e tudo. Que é uma coisa também bem brasileira, né? Porque a gente entra com uma laranja, a gente vai entrar hoje com limão ciliana, então isso dá frescor ao prato também, porque é uma época de calor, né? Igual o Natal em outro hemisfério. Não, e o tempero que você usa, a gente combina, mas... E cheiroso. Impressionante. Muito. Vamos começar? Vambora. Então a ideia é essa, é realmente sair da lentilha tradicional, mudar um pouco isso, fazer esse mix que fica bonito. Esteticamente tu pode servir, ele é ou temperatura ambiente ou quente. Tá. Pode servir num bolo bonito, ou servir individual, pode servir já com a saladinha. Se quiser agregar alguma outra carne, que tem pessoas que querem, depende do peru, por que não fazer ele, depois de pronto, tu tirar umas lasquinhas e pôr aí no meio. Nossa. Percebe como dá pra te criar um monte de coisa bacana? Dá, dá. Então tu pode agregar nesse próprio arroz. E eu acho que não só do Natal, mas ele tem cara de Réveillon também, né? Total. Porque tem a lentilha, né? Exatamente. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos lá. Pra gente caramelizar uma cebola, a cebola como ela é rica em açúcares, ela por si só, quando ela passa pelo calor, no caso fogo, pela magrelha, ela vai escurecendo, né? Assim, ela vai sapecando, ela vai mudando essa coloração. Aquilo ali nada mais é do que os açúcares, que vão queimando. Tem um caramelo. Então, a cebola, ela é rica em açúcares, então com esse calor, ela acaba também caramelizando e ela vai ficando adocicada. Então esse prato, ele vai ter esse toque adocicado por causa da cebola, que vai ficar bem sapecadinha. Então eu vou ligar esse fogo, a nossa gordura vai ser o azeite, tá? Ele entra um pouquinho a mais de azeite. Vamos aumentar só um pouquinho pra... Isso. Ela demora um pouquinho mais. Então enquanto eu vou deixando essa cebola caramelizando, a gente prepara a nossa salada já. Perfeito. Então, cebola em rodelas, se quiser em cubinhos, é a gosto, tá? E a gente vai entrar ela aqui nessa gordura. Tem bastante cebola, porque ela diminui, né? Porque ela vai perder... Exatamente, ela perde o volume. E aí o que que acontece? Você então é 300 gramas de cebola que você sugeriu. Isso. Olha, pra ti ter uma ideia, dá uns três bolos daquele. Tá. Essa quantidade aí, porque o arroz eu ganho volume depois de pronto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela, eu vou mexendo até ela caramelizar só nessa gordura. Não tem nada... Só no azeite, mais nada. Nada demais. Só isso. Não vai açúcar. Não, não. O açúcar é da própria cebola mesmo, tá? Que bem, legal. Então nós vamos deixar aqui e vamos mexendo de vez em quando. Tá. O arroz, pra facilitar o nosso espaço de tempo aqui, já veio pronto. Aham. Pode ser um arroz integral, pode ser um arroz branco, pode ser um trigo grosso. Gostei da ideia do trigo. Pode ser um arroz vermelho, um arroz negro. Não. Pode sair um pouco do... O trigo deve ficar maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Porque ele já é meio adocicadinho, não é? Assim, tipo um risoto, ele fica molhadinho e tal. E aqui tu entra com o trigo. Se quiser também substituir por uma ervilha, de repente... Mas eu acho que tá combinando muito com a lentilha, né? Não, perfeito. Você fez então os dois separadamente? Sim, porque os tempos de cocção são diferentes. Perfeito. O que eu posso fazer é cozinhar a lentilha e com a água da lentilha eu preparar o arroz também pra dar uma cor e um gostinho a mais. Entendi. Só sal. E depois pimenta a gosto. Então eu vou deixá-la aqui. Ela demora um pouquinho, tá? Até porque ela vai soltar um pouco de água. Legal. Pra nossa salada, a ideia é a gente tá pondo... Eu acho que vou montar separado pra ficar mais bonito. Tá bom. A ideia é a gente colocar folhas mais resistentes, até porque a gente vai tá super quente essa época. É verdade. Então se usar folhas muito delicadas, elas acabam murchando e ficando esteticamente pra feia. E também nem é gostoso depois na hora de cocôr. Não, o ideal é que tenha essa crocância. Então aqui, a sugestão pode ser uma alface romana, que é essa aqui, e pode ser também uma alface americana. São as mais crocantes, são as mais frescas assim, né? Pode montar bem bonita, já tá esterilizadinha. Vou montar ela só separadinha aqui que aí a gente fica bem bonita. O nosso molho da salada é um molho que tem essa pegada bacana agora pro final do ano, porque ele vai ter tâmaras, ele tem amêndoas. Pode mexer. Vou mexer pra você, tá? Nossa, e o perfume também já tá... Meu Deus! Ó, essa salada. Tá. O que que é a mistura da nossa salada? A gente vai pôr suco de laranja. Tá. Tá? Vamos pôr um pouco de suco de limão siciliano. Nossa, gente. Tá? Vai ficar bem, bem suave e ao mesmo tempo ele vai ficar bem sedutor. Por quê? Então qual a quantidade de laranja pra limão? Olha, aqui a gente tá falando em 40 e 20. Tá. Dá uma olhadinha ali. Metade. É, aí assim, também é gosto, só que também não altera muito assim e o limão siciliano ele não tem aquela acidez do limão taiti. Do limão taiti. Vamos pôr um pouquinho de açúcar mascavo, se quiser pode ser o demerara, né, que são açúcares mais interessantes. Aqui, flor de laranjeira. Gente, deixa eu sentir isso. Não, tem quem não goste disso. Flor de laranjeira, vai pro molho então. Vai pro molho. Vai pro molho. Vai ficar bom demais. Mexo. Então ele fica adocicado, mas ao mesmo tempo ele tem essa especiaria aqui também, tá? Que é a canela. Vou regar as nossas folhas com isso. Ah, então vai um pouquinho de canela também. Vai, depois eu salpico a canela. Tá. Nossa, olha que salada legal. Ó, tâmaras, aí tu corta as tâmaras. Esse molho combina com outras saladas também? Sim, claro, combina sim. Se quiser colocar, aí tu pode fazer essas variações, tá? Tá. Mas em tese, assim, o bacana é como ele tem a acidez da laranja e do limão, é que tu coloque nessas folhas ou, se na hora der, fazer o preparo na apresentação, deixa o molhinho à parte pra pessoa regar pra não ir murchando. Aham. Tá? Olha que lindas essas tâmaras. Tâmaras deliciosas. Tudo a ver com o final do ano. Tâmaras, pode ser damasco, né? Um damasco, fica bacana, tu vai seguir mais ou menos a mesma leitura do que a gente tá propondo aqui. Tá. Amêndoas. Já dá uma tostadinha nela antes, pra ela não ficar com aquele gostinho de cru. Olha que legal, hein? Diferente. Canela. Aí a canela dá um toque também, né? E olha o perfume que tá isso aqui. O sal tu pode misturar no molhinho, ou se quiser pode pôr um pouquinho de sal a gosto à parte. Tá. E aí a gente tem uma salada diferente e ao mesmo tempo que vai combinar com o nosso arroz. Nossa, era o perfume? E as nossas laranjas. Tá vendo, gente? Dá pra brincar com a salada na seia. Não, tu pode fazer o que tu quiser. Salada é isso que é. O lado bom da salada é isso. Tu pode inventar. A gente tem mania de fazer sempre aquela coisa igual. Sempre os mesmos. Brinca com a salada e brinca com o molho. Façam molhos diferentes. Não é? Surpreenda, né? Aí, olha que delícia. Show. Eu já ia degustando essa aqui. Hum, vou experimentar. Se quiser pôr um pouquinho de gordura, fica a gosto, um azeitinho. Tem um azeitinho. Olha, esse molho, é, não tem nada, né? Não, não tem gordura. A única gordura aqui vai ser da oleaginosa, no caso a amêndoa. Tá? A nossa cebola agora é só caramelizar e a gente já vai misturar os dois outros ingredientes que já estão prontos aqui pra gente não ter esse tempo. Vem, Carica. Quero pegar tudo aqui. Quero pegar a tâmara, alface, amêndoa, canela, molho. Peraí, peraí. Olha, eu até vou pegar uma aqui pra ti ter uma ideia de como fica. Ó. Ó. Nossa! Isso aqui é o que vai ficar. Ela vai ficar mais escurinha, tá? É uma salada que fica mais escurinha por causa da cebola e da própria lentilha, né? E fica perfumada e adocicada. Menina, mas tá muito bom. Não é? Só isso. Nossa, essa laranja, tamo, hein? Ai, faz assim, então, já que tu tá aí com essa fome toda, já vamos experimentar tudo junto pra te ver como é que fica isso na boca. Uma coisa com a outra. Uhum. Isso aqui já tá prontinho, ó. E aí tu experimenta pra te sentir que essa bola demora um pouquinho pra caramelizar. Ela tem que ficar bem queimadinha, escurinha, tá? Bem escurinha, né? Isso. Sabe o que é legal da queimada? Da sua gastronomia? É saudável, é cheirosa, é gostosa. Mas é porque a gente pouco explora os ingredientes, né? A gente, às vezes, vai no mercado, na feira, tu olha e diz, gente, como é que usa isso, né? Eu acho que a gente tem que usar um pouquinho. Essa ideia de colocar laranja, uma fruta. Uma fruta. É uma fruta, um pouco bem refrescante. Essa não tá tão quentinha. Não. Olha, gente. E aí mistura, depois. Quero que tu veja como é que fica. E tu tenta imaginar esse arroz com essa tâmara misturadinha, tudo isso. Como se a salada tivesse aí também. Entendi. E tu pode fazer isso. Tu pode agregar esses ingredientes, amêndoas aqui nesse arroz. Tu pode colocar a tâmara. Pode colocar a laranja, colocar uns pedacinhos. Tu vai ver. Brincar com isso. Exatamente. A gente pode misturar tudo. Nossa. Meu Deus. Isso aqui deve ser um negócio. Carica. Vem, Carica. Essa não tá quentinha, né? Essa aí. Mas é que aqui demora um pouco mesmo. Até ela queimar bem. Nossa. Olha só. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Come junto agora. Não. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Que lindo. Carlinhos, vamos experimentar. Melhor ainda. Vem cá. Vamos pôr aqui. Vamos botar isso aqui. Pra ti ter uma ideia. Não, você tá lindo. Com essa tâmara. Pode ser um damasco. Olha que legal, gente. Incrementa mais. Eu vou comer mais um. Agora vai ter outro gosto agora. Agora vai ter outro gosto. Deixa eu só colocar um pouquinho de canela aqui. Vai ficar outro gosto agora do teu arroz. Gente, pra que fazer um arroz básico no Natal? Não, isso aí tu pode fazer no dia a dia. Super rico, cheio de fibra. A gente usou integral. E a criançada não vai estranhar também. Eu vou fazer isso lá em casa. Demorou, tá vendo? Gente, vem cá, Torinho. Olha isso aqui, Torinho. Espera aí. Ai, todo mundo conheceu o Toninho agora, né? Não é incrível? Não tá incrível? Fica. Usa uma carne, usa um frango, usa um peito de peru. Faz grelhadinho, coloca as lasquinhas. Mais ou menos, cozinha. Mais ou menos, mais um pouquinho. Se vira. Esse aqui é fácil. Tá, tá fácil. Lembrando que o arroz e a lentilha, tu vai seguir o método de acordo com o fabricante, né? Ó, tanto tempo e tal, pra pessoa ter uma noção. Mas aí, quanto você coloca de lentilha e quanto de arroz? Que eu coloquei com água, tu diz? Não, pra gente misturar e ficar uma quantidade legal junto. Olha, aqui a gente tá falando de 100 para 125. É só pra dar uma quebradinha, só pra não ficar tão clarinha. Aí a lentilha, ela já vem também pra dar essa coloração no nosso arroz. Ó, e tá quase essa cebola, hein, gente? Não, ainda demora mais. Demora mais? Demora mais. Ela tem que dar aquela boa queimadinha. Ela tem que... É porque ela vai queimando agora. Porque o que que acontece? Os açúcares, eles vão soltando e aí vai começar a escurecer. Menina, eu não sei o que que eu como. Não é bom isso, gente? Gente, ficou sensacional. Ficou super light, né? A única gordura é o azeite aqui, não tem nenhum ingrediente. Tem que ter na ceia, tem que ter. Você vai colocar o arroz ou você vai colocar leite de peru, faz o frango, faz aí a gosto. Mas pode incrementar. Ficou fantástico, ficou realmente, olha, com a cebola. Fica, fica. Eu vou comer mais. Enquanto a gente vai deixar a nossa cebola. É, porque ela demora um pouco. O contato da Eli, gente, a Eli tem um trabalho fantástico. Sou fã de carteirinha do trabalho dela. Ela tem uma escola, que é o máximo. Então, se você quiser ir lá aprender a cozinhar, tem, né, o fogãozinho. Tem fogão, tem tudo, tudo montado, todo mundo come, tudo. Aí a gente tem que gravar lá algum dia. Vamos fazer? Vamos, vamos, vamos. Cominar com o pessoal. Fechado, tem uma horta lá deliciosa. Vamos, vamos gravar um dia lá, que sua cozinha é muito linda. E é bacana, então você pode, assim, ah, amigas, vamos fazer um curso. Fazer uma compraria, fechar um grupo, a gente faz uma coisa bem personalizada e isso é gostoso. Isso é muito legal, tem um trabalho fantástico. Você pode e deve entrar em contato com ela. Dá tempo ainda? Você está fazendo ceia ou não dá tempo? Não, na verdade, eu viajo agora quinta-feira, retorno agora em janeiro, dia 13, com as atividades, porque agora também é uma época que já foi, né, já deu. Até porque também com família a gente acaba priorizando um pouco essas datas. Vou dar uma saídinha esse ano, mas início de janeiro a gente retorna. Está de volta. E já começa com tudo de novo. E ela faz festa também, você vai fazer uma festa, o buffet dela, sensacional. www.eirerosado.com.br www.eirerosado.com.br E o telefone 2281-7331 2281-7331 Entre em contato com ela, vocês vão amar. Só posso te agradecer. Obrigada. Feliz Natal. Um novo maravilhoso, repleto de luz, paz, amor, prosperidade. Ano que vem estamos aí de novo. Com certeza. Com certeza. Estou te esperando muito, muito. Adoro o seu trabalho. Está vendo? 2014 lindo para você, para a sua família, maridão, filha, casa nova. E a gente se encontra em 2014. Obrigada, viu? Logo, logo. Gente, fechamos com chave de ouro. Delícia, está vendo? Prato fantástico. Agora eu vou finalizar aqui e o pessoal termina de comer. Olha, demora ainda um pouco. Mas ficou um perfume gelinho. É, mas aqui, ó... Eu vou comer mais. A gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Meio de meia com o nosso Você Bonita. Obrigada pelo carinho. Beijo e até a próxima. Beijo, amor. Beijo, amor. Ela rima bem. Hoje, 10h20 da noite, no Tudo Seu. Confira a apresentação musical da cantora de MPB, Ana Clara. Assista agora, Mulheres. E aí